Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, bem-vindo ao Frame News E também aproveitando, deixa o like no vídeo, não custa nada de graça, pessoal, deixa o like no vídeo aqui Hoje merece um like, que eu vou fazer se economizar aí muita coisinha Bom, gente, bem-vindo a Páscoa, em comemoração a Páscoa, o Warframe está lançando algumas coisinhas aqui Rapaz, é baratinho, 10.001 crédito, rapaz, dá uma olhadinha aqui, tá? 10.001 crédito, o que você vai fazer? Bem simples, paletinha de cores, tá? Quando você estiver com o seu Warframe aí colorido, bonitinho, você vem aqui em aparência, tá? Ou você vai ficar com alguma cor aqui, ó, tá? Então você tem aqui algumas cores, eu tenho uma, duas, eu tenho até algumas cores, certo? Só que assim, uma paleta de cor, tá? Ela custa 75 platina, então você vai gastar sabe quanto? Um crédito apenas, isso aqui vale a pena você deixar o like no vídeo por um crédito, vamos lá Vou te mostrar aonde você vai fazer, aproveitando também, tem umas coisas interessantes aqui, ó Vale a pena você comprar, tá? Vamos lá E não esqueça gente, já já a gente volta com a live, que eu tô com outro canal aqui fazendo conteúdo aí Vocês vão entender, já já vocês vão ver Bom, você vai vir aqui no mercado, ok? Vamos apertar o X no mercado E você vai aqui, também em categorias Você vai clicar aqui em cima e vai procurar destaque, tá? Pode pôr aqui, pôr lá E aqui, ó, o que a gente tem aqui, ó A gente vai tá ganhando, ó A paletinha de cores, ó Por um, um crédito, aproveita gente Tudo bem que umas cores assim, né? Mas, ó, o amarelo me agrada O azul aqui também é interessante, tá vendo? Essas cores aqui, ó, você tem desde o Tipo um rosinha aqui, né? Um azul e um amarelinho Por um crédito, vamos comprar Beleza? O que que tem a mais aqui, ó? Já compramos uma paletinha de cores Temos também aqui, uma efêmera Segura gasta Efêmera, marque o seu caminho Por uma filha de ovos Bom, ah, por tempo limitado, gente Infelizmente, vai durar um certo tempo Depois eles aparecem Mas, por comemoração da Páscoa Vamos lá comprar Por 5 mil de crédito, é baratinho E o que que temos mais aqui As orelhinhas do bichinho, rapaz Tá aqui, ó A orelhinha Olha, assane de orelhinha Também é por um acessório estiloso Para o seu Warframe Confirma a compra? Vamos comprar 5 mil de crédito Beleza? Vamos ver como ficaria A nossa Nossa cor E também Ó, vale a pena, gente Né? Porque é pro crédito, não é pro platina Vamos ver aqui como ficaria Nossa sarinha aqui Vamos colocar uma cor primária Aqui Vamos ver Dessa paletinha de cores O que veio aqui Vamos ver Ó, da Páscoa Vamos lá O que a gente tem aqui, ó Ai Aqui é só ver as cores Aqui é só É só pôr aqui E passar o mouse Olha aí, ó Ah, tem Tem umas cores Dá pra fazer umas minicadenas, gente Ó Tem uma amarelinha ali E tal Ué Tem umas Umas coisas interessantes aqui, ó Tá, eu vou manter aqui O meu Meu verde Não é que eu peguei Nossa, mas aí também Esse verde aqui Tá, aqui tem mais o que aqui Ah, nexo Ephemera do Lotus Tô usando Ó, o que? A efemera do... Qual que é? É um ovinho? Apareceu? Não aparece? Qual que apareceu? É, ficou de andando, né? Rastro, é Ficou de andando Isso aqui Tá, tá, tá Minha bolinha Tá, beleza E o que veio também Foi auxiliar Ah, orelhinha As orelhinhas do bichinho Ah, não tem nenhuma Olha as orelhinhas Vou deixar aqui equipado Vocês vão ver eu jogando Essa semana aí Com a Sarinha e com a Zoreba Falou, gente? Bom, esse aqui foi mais um Frame News E aproveitando, gente Você tá até aqui no final do vídeo Não deixou o like, né? Deixa o like no vídeo Não custa nada E também, gente Se inscreve no canal aqui Ó, ó Se inscreve Não custa nada O pessoal aqui Não quer deixar o like O que a gente faz com eles? Deixa o like no vídeo E você vai ficar bem Deixa o dislike no vídeo E você vai acordar No além É, bom que você acorda bem Gente, aproveitando também E mandar um abraço Para o pessoal Que tá apoiando o canal Aqui, ó André Slecstar Belkitti Luanderson JR Fábio Romero Paulo Gomes André Costa Big João Brabo Gabriel Paiva Luiz Antônio E Lucas Meu, André Vou te mostrar André Slec 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 É o nome complicado Valeu, pessoal Até mais Valeu E deixa o like Fui